Hoje eu quero falar com vocês de uma maneira bem clara, bem explícita, do lado ruim de ser motorista internacional para quem tem família, para quem é casado, tá bom galera? Então você que é casado e vai vir pro trecho aí ó, se liga nessas informações e abra o seu olho, tá bom? Se liga só, mas você que não me conhece, inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu gosto e vamos que vamos Porque ser motorista internacional é o que a galera quer, principalmente quem tá em Portugal, querem logo pegar a carteira e vir logo pro internacional Opa, é interessante que mesmo sem você ter experiência, você consegue vir trabalhar pro internacional É simples, não é nada difícil, entendeu? E algo interessante galera, que acontece é que você aprende bastante coisa, entendeu? Você sai da autoescola sem saber nada e você vai direto pro internacional, cruzar os países é muito legal É muito interessante, eu vejo sempre o pessoal que me contacta, amigos, inscritos Naquele primeiro mês a galera vai vendo, tirando foto, você vê os status sociais da galera lá em cima Já a partir do segundo mês, meu irmão, a coisa começa a mudar, a coisa começa a ficar diferente, o ambiente fica tenso Por quê? Porque é complicado Tanto pra quem conduz sozinho, como aqueles que fazem a condução a dupla também Tem empresas que fazem a condução a dupla Mas a grande questão aqui, e o lado ruim, pra quem tem família, no meu ponto de vista É o tempo que você passa fora de casa, galera Eu já falei muito sobre isso Eu acho que na minha opinião, pra quem passa tempo fora de casa Pra quem passa, faz o internacional, lógico, fora de casa 15 dias, 10 dias, 15 dias, 20, 25, às vezes até 30 dias, cara É um lado muito ruim Eu sinceramente, eu não sei como a galera consegue E eu posso ver, não é difícil de identificar Que o relacionamento dessas pessoas com as famílias vai sendo sempre trincado, galera Tanto a questão com os filhos, como a questão do casal também, galera Por quê? Porque é automático, a distância, ela faz isso, galera É por isso que eu dou valor E tenho muitos casais, amigos Que hoje conduz Trabalham juntos Num mesmo caminhão, trabalham juntos Grande abraço aí pra Lu e o Arthur Por casar o troco na Europa Grande abraço aí pros meus amigos Aí a Janaína e o Carlos O eu e ela na boleia, por exemplo E outros casais também Marquinhos e Michele Que estão na mídias, por exemplo, aqui na Europa E que trabalham juntos, entendeu? Só que muitos deles deixam os filhos também Ficam os filhos em casa Estão trabalhando juntos E eu acho importante isso Que o casal tá trabalhando junto E eu acho que fica muito mais forte Embora aconteça os piseiros dentro das cabines Que eu sei, que eu tô ligado Embora os piseiros aconteçam dentro da cabine As brigas e tal Mas eles estão trabalhando juntos No mesmo propósito O que sofre é os filhos Alguns com os filhos pequenos Outros filhos mais crescidos Mas essa distância é ruim para os filhos também Não tem jeito isso, galera Então é o lado ruim Um tópico pro lado ruim é isso A distância que fica dos entes queridos Dos filhos, entendeu? No caso do motorista Ou da motora Que está longe de casa Temos também bastante mulheres Bastante brasileiras Que também tomaram a frente disso E que estão conduzindo o caminhão Aqui pela Europa Grande abraço aí Pra Viviane e Amorim também A gente é amigo Pelas redes sociais também E outras mulheres que estão sozinhas também Temos aqui no meu trabalho A Jéssica, que é uma mulher também Que está aí sozinha na atividade Abalando nos caminhões É um grande desafio pra elas Mas estar longe Pra quem é casado É muito mais complicado também, galera E o relacionamento Quem é que segura? O lado ruim de você fazer internacional É a questão do relacionamento Gente, vamos falar sério aqui Você motorista está me ouvindo Pô, ficar 10 dias 10 dias é mínimo Vamos colocar uma semana Que é o ibérico Que faz, né? 5 dias fora de casa E fim de semana vem pra casa Já é ruim Já é ruim Porque imagina que no mês Você tem 8 dias Pra estar com a sua família Agora eu vou impactar você 8 dias Você está com a sua família por mês Um dia tem 30 dias 31 Você está 8 dias em casa No mês Faz essa conta 8 por 12 Dá 80 88, 96 Vamos colocar 100 dias De 365 dias Que um ano possui Você passa aí 100 dias na tua casa Ou menos Depende Pra quem faz ibérico Pra quem faz ibérico Vamos colocar aí agora Ih, que vai ficar feio agora, hein? Ai Ui Vamos colocar que o cara Ao invés de 8 dias Ele vem com 4 dias É, é Que fica em casa O internacional 4 dias por mês Vamos colocar Entendeu? Olha o que que dá Num ano, galera 40 48 50, mano Cara Num ano Que você trabalha No internacional Você passa na sua casa Cerca de 50 dias É Na tua casa Mais ou menos Cara Fazendo as contas Doído, hein? Como é que você gera A sua questão Você que é casado Como é Me explica Como é que você gera A sua questão familiar Você com seus filhos O pai com os filhos O esposo com a esposa Ele passa Olha, eu vou apertar agora Vou apertar Vou apertar Ele passa 50 dias Fora de casa Fora de casa Durante o ano Desses 50 dias Que ele passa ali em casa Vamos dizer assim Presta atenção Quantas vezes Desses dias Você consegue Vamos matar uma real aqui Que só tem adulto Fazer amor com a sua mulher Desses 50 dias Quantas vezes É uma intimidade sua Você não precisa responder Mas é pra você pensar Se ele passa Em um ano 365 dias Mais ou menos 50, 60 dias Que ele passa Porque ele passa Praticamente um mês fora Ele vem pra passar 4 dias fora É em casa Então ele passa Mais ou menos Esses dias Em casa O cara chega em casa Chega baquiado Cansado Estressado Do trabalho Ele tem que ter O tempo pra esposa O tempo pras crianças E o tempo pra Coordenar as coisas Pra ele voltar Pro trabalho de novo Entendeu Então ele não consegue Ter um momento Da hora Com a esposa Também As vezes ele vai ali Fazer as coisas Com a esposa E tal O love Channis fire Channis flow Ele vai fazer ali De uma maneira Também Sem a qualidade Que é devida Por quê? Porque a cabeça dele Já tá mil Já tá estressada Porque o caminhão Estressa E a esposa Que ficou tanto tempo Longe Tá à espera dele Esperando É um carinho a mais Um afeto a mais E o cara nervosão O cara milhão E tal Quantas vezes Num ano Um cara que faz internacional Um cara que é casado Ele consegue fazer amor Com a esposa dele Nossa Aí vai chocar Hein galera É por isso Que eu tô assistindo Um número imenso De separações De casamento Destruído Pós A galera Vim pro caminhão Então você Abre o seu olho Se você Ama a sua família Se você ama Seus filhos Se você realmente Quer Ficar velhinho Com a sua patroa Se você não gosta Se o seu relacionamento Já é um relacionamento Bagunçado É diferente O problema é seu Resolva-se Agora você Que ama a sua família Presta bastante atenção Não tem cabimento Galera Um relacionamento Pra durar isso Pra ser forte nisso Tem que tá muito firme Porque é natural Que a distância Galera Vai afastando você Da sua esposa Os seus filhos Embora gostam de você E ter um laço com você Você pode reparar Se seu filho Repara você Chafer aí Repara você Chafer de caminhão Quando você Chega na sua casa Os seus filhos Vêm correndo Te abraçar Repara isso Mano Repara se Quando você Chega na sua casa A sua esposa Vem correndo Dar um beijo Em você Porque se isso Não tiver acontecendo Isso é um grande Sinal De que o seu Relacionamento Já tá indo Por água Abaixo Só não foi ainda Porque há outros Motivos aí Aliás Eu me atrevo Dizer Como eu já ouvi Em primeira pessoa Mulheres De caminhoneiros Tá bom Vocês sabem Que eu tenho aí Meu Eu conheço Muitas E muitos Que só estão Com os esposos Pelo laço Dos filhos Porque estão Por exemplo Em Portugal Não conhece Gente ali Como é que eu vou Separar do meu esposo Mas o relacionamento Meu irmão Ó Já foi E o malandrão Continua pensando Que isso daqui É a vida dele Fotinha Videozinho Biriri Bororó Meu irmão Quem não dá assistência Abre concorrência Papai Abre o seu olho Meu irmão Pra você não perder A sua família Eu tô falando Um negócio agora Que tá arrepiando Meu irmão Tô falando Um negócio de Deus Pra você Tá bom Um negócio de Deus Pra você Caminhoneiro Talvez você possa Tá passando Por uma crise Familiar Uma crise No seu lar Uma crise Conjugal Que você tem Que abrir o seu olho Você tem que tá Dentro da sua casa Você tem que ir Pra sua casa Não é hora De ganhar dinheiro Não é hora De matar e morrer Por empresa Nenhuma É hora De ir pra sua casa E consertar O que tá errado Sabe o que tá Faltando na sua esposa Com você Tá faltando Mais afeto Carinho Presença Sabe o que seus filhos Tão sentindo falta De uma visão Estar a sua rotina Se você não levar Se você não levar Pra jantar Alguém vai convidar Ela pra jantar Então meu irmão Eu vou encerrar Esse vídeo Aqui agora É papai Então um dos prós aí Do internacional É a ausência Do lar Galera A ausência Do lar Pode trazer Feridas Gritantes Na alma E consequências Graves No coração E isso Vai transceder Vai transparecer Aí pra fora Então mano Abre o seu olho Chofer moral Positivo Vai cuidar Da sua família Isso daqui É muito bom Mas você Que é casado Para um minutinho Pra pensar Tá bom Agora você Que é cachorrão Que tem uma vida Dupla Tem uma vida Quando chega em casa E tem uma vida Fora Quando tá fora Na estrada Aí já é outra história Eu sou daquele Que quem planta Cole Se é isso Que você tá plantando Você vai colher Algo lá na frente Também Positivo Sem delongas Deixa o comentário Vamos que vamos Escreva aí Se você conhece Alguém Que perdeu a família Pela profissão Pelo caminhão Ou por ficar muito tempo Fora Escreve aí Tamo junto É só o começo